A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu comecei no competitivo há três, estamos em brilho há quatro meses atrás. Comecei a jogar um pouco mais e atingir o Legend Ranks mais altos e daí participei em alguns turnéis e tive algum sucesso. Já tinha um pequeno passado em Legend à primeira volta de dois anos atrás mas foi uma estadia pouco vivida porque no momento que cheguei a Legend eu saí de lá rapidamente porque já sentia que tinha aprendido o suficiente. Estes playoffs vão ser uma cena com relativamente pouca pressão. Eu não tenho nome neste momento, sou relativamente desconhecido. Não há expectativas criadas sobre mim, pelo público simplesmente. Então não sinto que entro favorecido nesse aspecto, nas playoffs. Eu diria que os decks que eu mais tendo a jogar são os combo decks. São decks que utilizam combos de um certo número de cartas para acabar o jogo em um turno, dois se calhar. Isso é o meu aspecto preferido do jogo neste momento. A classe que eu tenho andado a treinar mais é o Warlock. É a classe com cartas mais fortes neste momento e é o deck com mais potencial de simplesmente vencer um jogo indiferentemente da situação. O meu objetivo neste tipo de decks será tentar comprar a maior parte do meu baralho, as cartas importantes neste caso e acabar o jogo em um ou dois turnos, sim. Eu tenho um nível de horas dedicado por volta de, diria, quatro horas por dia, pelo menos. O objetivo neste momento, dentro dos playoffs, não posso dizer que seja muito ambicioso. Eu tenciono em tentar enfrentar alguns jogadores e tenho que lhes fazer trabalhar pela vitória. Não espero conseguir atingir um top oito, top quatro, sendo tão jovem ainda na cena de esporte. Os objetivos para o CMDS podem ser top dois. Quero chegar às finais. Espero eu encontrar uma cara nova, mas também não me importo se for um veterano como o Viper ou o vírus. 4 e 5 de maio, vou estar em Milão a participar e vou tentar abordar os decklets e tal da mesma forma que tenho feito até agora e esperemos que coquem bem. Eles não me deixam ir embora sem vocês fazerem subscribe.